Quem lembrou aí da boate-fogo aí? Nós temos, essa era, eu acho, eu quero pedir aqui para o pessoal do meu, apaga tudo gente, apaga tudo aí. Apaga essa porra, isso. Puta que pariu. Agora o negócio vai pegar, o bicho vai pegar. DJ Raul, um abraço para todos os DJs, valeu cara, em nome da Clube FM, e em nome de todas as pessoas que estão aqui, marcando presença, agora, vale a pena esperar, porque o fim de semana já começou, o sábado deixou, e agora, direto de Nova Iorque, M. Noel! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?